O ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que o governo vai repassar ao Congresso em março valores de emendas parlamentares definidas no orçamento. O anúncio foi feito por Alexandre Padilha na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto, depois de reunião com líderes da Câmara e do Senado. Estamos prevendo aí para o mês de março poder fazer o pagamento de um bilhão de reais de restos a pagar de emendas que foram empenhadas no ano passado, seja emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão. Então, fazendo esse levantamento junto aos ministérios, a gente pode pagar aquilo que o ministério aponta que está pronto para pagar. Passou pela análise técnica, passou por todos os requisitos. Então, fizemos esse levantamento junto aos ministérios, anunciamos para esses líderes de que está pronto aí, para o longo do mês de março, a gente poder pagar um bilhão de reais. Durante a tramitação da votação do orçamento, o relator geral do orçamento, quando ele encaminhou a proposta dele de orçamento para os relatórios setoriais, as emendas de comissão davam mais ou menos 11 bilhões de reais. Que era exatamente o que nós havíamos acordado com a comissão mista, com o relator da LDO, sobre qual que era o valor que o governo admitia para as emendas de comissão. Tanto que quando vota a LDO, está escrito lá na LDO que as emendas de comissão seriam 0,9% da receita corrente líquida, que dá exatamente esses 11 bilhões de reais. Então, vamos lá.